Vem pro Big Brother Brasil, Cristiano Ronaldo Aí, Papo Neto Foi gênio Você foi gênio no gancho, taca na tela Porque hoje Lil Bonis Anunciou que amanhã, dia 21 de abril Abrem as inscrições Para o BBB 24 O diretor deu a entender que a edição no próximo ano Contará com pipocas, camarotes E ex-BBBs, ou seja Não podia ficar pior Tá ligado? Pipocas, camarotes, ex-BBBs E dois atletas do Flamengo Aí não tinha como ficar pior pra mim Puta que pariu Tende a ser um negócio assim, horroroso E, visto que O Big Brother Está cada vez premiando mais Tá colocando o dinheiro Pra render lá no modo, não sei das quantas A marca que não dá um centavo pra gente É Tem vídeo De três Candidatos Candidatos Já prepararam o vídeo Pro Boninho Já prepararam o vídeo Diretor Pode colocar na tela O do Cristiano Ronaldo Está sendo preparado Pela assessoria do Cristiano Essa é verdade E a galera já ouviu E agora Vamos lá E a galera já ouviu quem é o primeiro Cadê o diretor? Diretor pede pra segurar Diretor vai Diretor volta Diretor vem Eu fico imaginando Quando for pra fazer Você fala, tá? Porque a gente vai falar Ah, vou amigo do Davi Luiz Agora eu vou ficar fodido Vamos lá Temos, temos Olha lá ele Olha lá O primeiro concorrente Vai Vídeo primeiramente falando que Eu não tenho grandes objetivos De entrar no Big Brother Acho que isso aqui já vai me ajudar muito Mas assim A honestidade é o que vale Beleza? Então isso aí é a transparência A gente vai ter na casa A honestidade a gente vai ter na casa Não vai ter miguezinho Porque eu já falo a tru aqui mesmo Tá? Então assim Porra Primeiro Meu nome é Daniel Mais conhecido como O cu de mel Foda, né? Esse é o meu apelido Não tem jeito O que eu vou fazer Obrigado, Figuezado, pelo apelido E assim Eu tenho vontade de ganhar dinheiro Tenho vontade de ficar rico Eu acho que o Big Brother Vai me proporcionar isso Milhões de seguidores AIDS e tudo mais Lá dentro tem prova que dá dinheiro Então é isso que eu quero É isso que eu vou buscar lá dentro Honesto Eu acho que eu não vou ser uma planta lá Eu acho que eu vou ser uma pessoa Que vai agregar a casa Tô aprendendo a cozinhar Isso é bom Tá? Então pode ser que eu faça uma de chefe lá E não tem jeito Mas assim Meu tempo tá acabando Eu só queria deixar uma mensagem Pra você me aprovar de vez É... Assim Futebol É na casa da TV Beleza? Valeu, Boni Tamo junto Ele é viciado em rádio, cara É viciado Ele é viciado em rádio É o negócio que é natural, né? Pediu pra ele fazer um vídeo pro BBB Ele faz um rádio do nada Ele tem o quê? Daquele Gustavo, não tem? Que participou do último BBB Assim, o quê de Gustavo, né? É o nosso Ciro Bottini, pô É o Ciro Bottini Cara, o Maciel se daria muito bem no Big Brother Porque ele é um cara que, tipo assim Pô, acho que sim, cara Eu acho que sim Eu acho que ele é um cara curioso O Maciel, ele tem uma característica Que é o seguinte Ele nunca vai pro embate, tá ligado? Ele nunca vai pra discussão Ele nunca vai pro... Mas é, se bem que esse BBB aí vai ganhar quem... E por exemplo, quem vai pra parada O Maciel, ele fala assim, ó Exemplo Tu vira pro Maciel e fala assim Cara, eu vou te falar Pô, tal parada é... Pô, exemplo, tá? Tem lá a comida da Xepa Qual que é a comida da Xepa? Lá, fígado É fígado, é o quê? É sempre a mesma coisa? Eu não faço ideia Não, acho que tudo bem Mas enfim Enfim, é fígado Aí tu fala assim Entra aí, entra aí, entra aí É, pô, vou te falar Rabada Fala assim, pô Eu nunca comi rabada Eu acho que é uma merda Aí tu vira pra ele e fala assim Pô, Maciel Não, é uma merda não Prova ele Pô, tá bom, vou provar Ele prova o bagulho e fala Pô, realmente, caralho Pô, tava errado Tá ligado? Pronto, já com BTzinho Pô, assim, né Que no Discord a gente Fica discutindo pra caralho E o Maciel vira e fala assim Pô, eu não sei sobre esse tema não Me explica Porra Aí é foda, né, cara Ele não tem a todologia dentro dele É, tá ligado? Tipo assim Ele é humilde de falar assim Não sei o que é tal parado E isso é importante no Big Brother Porra Tá ligado? Ele é humilde E ele tem umas ingenuidades Que dariam um bom GT O desligado Maciel Aí ele perguntando coisas do cotidiano Ele tem um quê de Caio Caloteiro Só que ele é rico Tá ligado? Isso Perfeito Perfeito Tu seria planta, Beltrão? Legal, bacana Vamos seguir aí, por favor Próximo concorrente Vai, taca na tela Taca na tela Taca, taca, taca Fala aí, meu nome é João Vitor Tenho 24 anos Tô do Rio de Janeiro Leandro Governador Pausa aí rapidinho Taca, pausa Ele colocou um filtro na cara, tá? Moleque, parece um... Uma base, né? Tá com a base da Virgínia Pra seu respeito Pra minha família Pra minha varia Pra minha virgínia Sai pernão, corre Trapando o arinho E não... Mas nunca caiu Foi mal, desculpa Acabei, perdi a linha Completamente Desculpa, galera E o Brasil descobre agora O nome dele, né? Sou João Vitor Metade do Brasil Descobriu o nome dele agora Foi mal Cantei o rap Eu quero entrar no Big Brother Porque, tipo assim, A chance de eu mudar a minha vida Sabe, eu conheci pessoas novas Sabe, eu conheci pessoas novas Eu, porra Tipo assim, provar pras pessoas Que eu sou só um rostinho bonito Um roupinho gostoso, sabe? Que eu tenho mais a oferecer Entendeu? Que eu posso proporcionar mais pras pessoas Eu acho que, cara Eu vou passar Vai ser uma passagem boa Tipo assim, vai ser lembrada O resto da vida das pessoas Tá bom Eu sou um cara que, tipo assim Converso bem Tá, verdade É verdade É verdade É verdade Pô, assim, falar que, cara Pô, sou resenha Tá ligado? Sou da resenha É verdade Sou Flamengo, não tem jeito Se eu falar uma coisa Da moda do Flamengo A gente já vai se estranhar Mas tirando isso Acho que vai dar tudo certo Vai dar tudo bem Beleza? Abraço Eu quero saber o seguinte Eu sou Flamengo É É resenha, pô Vida nas provas ou não? Porque, assim, pra ganhar Tem que dar vida nas provas Pô, vou te falar Cara, o Bronco Se ele ganharia O coração do Brasileiro Ao sair da prova de resistência Com três segundos de prova Eu já falei Ali já ganharia O coração do Brasileiro Se eu tivesse na prova de resistência Gol da Roma 4x1 A Roma está classificada Luxemburgo Vibra, vibra O papo reto Ia viralizar Na porta José Mourinho Ele é forte Gente, olha só O negócio é o seguinte Tem que ficar sentados aqui O último a levantar É o grande líder da prova Beleza? Moleque Aí dá Sem sacanagem Ele fala valendo o Broncos Gente, então é isso Tô indo embora Moleque, esquece Gol da Roma no lado É, eu particularmente Como gordo que sou também Não sustento muito tempo De prova de resistência não Não, mas você tem que No mínimo dar uma fita Você tem que sempre Fingir que tá indo No seu limite Pelo menos Ah, não, é claro Isso que o Belch falou Você não pode fazer Pô, prova de resistência Chegou, levantou Falou, sei que não vou ganhar Eu vou sair agora Mas você tem que Você tem que fingir Que você foi no seu limite Nem que o seu limite Seja 10 minutos Falar assim Cara, olha só Não consigo Cara, olha só Tá ligado Com 10 minutos Você sai Mas você não pode Antes disso Sair Acontece aqui uma cena Na Europa League Que é o seguinte, cara O gol da Roma Tá sendo checado Tá O juiz tá com a mãozinha No ouvido E o Tommy Abraham Ele está com os dois Braços levantados Comemorando o gol Do lado do juiz Debochado Tá assim, parado Assim E o juiz tá Fazendo o gol check Tá ligado? Pô, dei moral pra ele Mas estava impedido Esse foi gol E é gol Gol da Roma É gol Dei moral pro Tommy Abraham Gosto Deixa o Cristiano Ronaldo No banco hoje E o último concorrente O melhor Falta ele Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro Augusto Mas meus amigos e familiares Me chamam de Pig Eu sou da cidade do Rock Rio de Janeiro Cara, eu quero entrar no Big Brother Porque eu acho que é o sonho De qualquer pessoa, né? Mudar sua vida e tudo mais É... Qualidades e defeitos, cara Acho que a minha principal qualidade É que eu sou muito leal A quem tá perto de mim Eu acho que o meu pior defeito É que eu sou muito teimoso com as coisas Sabe qual é? Aí eu acabo pecando um pouco nisso Em relação ao sonho da minha vida, cara O sonho da minha vida É viver da minha arte Pra quem não sabe Ainda Porque obviamente não sabe Que eu acabei de fazer o vídeo de inscrição Eu tenho uma banda de rock Com meus amigos Que estão aqui na garagem E atualmente eu sou... Se tiver risco dessa porra Vai dar... A banda Então eu quero conseguir viver disso Porque é uma coisa que eu amo muito Beleza? E se eu for o líder O tema da festa vai ser Praia e rock Areia Todo mundo de havaiano Mas todo mundo de roupa preta Moletom E tênis cano alto Um beijo Tamo junto Grande pigzada Cara Boninho Esse vídeo vai chegar até você Boninho Não, não, não Cazé Cazé Vamos falar sério Vamos falar sério Cazimeiro Não tem como pig pro Big Brother Não dá, não dá Não dá, mano Não dá Cara, não vai dar Não dá pra mim Não dá A gente vai fazer uma corrente de votação fortíssima Eu não quero pig no Big Brother Não quero Boninho Não tem condições Não tem condições Eu duvido tu chamar o pig pro Big Brother Não dá, mano O Pipoca Não quero Não tem condições Aí você se compromete, Cazimeiro Ah, pô, divulgar Engajar Sim Ah, pô Levantar o BBB24 com a participação de Pedro Augusto Vulgo Pig Sim Sim Boninho, olha a chance, hein Olha a chance, Boninho Boninho, eu estarei Meu Deus do céu, gente É De prontidão Porra, é óbvio, tá ligado? O Brasil está vendo toda semana com o Casimiro Miguel Cara, vamos colocar um famoso aleatório que vai ser chamado do Big Brother e imaginar um diálogo do pig com o famoso Caralho Caralho Não dá Não dá Não dá O pig trocando figurinha Primeira pergunta, ele já vai pro caralho Eu consigo o meu pig e fala assim Castelo? Castelo? Tá ligado? Cara, sabe o que eu tô imaginando? Um pig doidão Olha o nome dela que tu fez Olha o telefone da produção Botando filtro lá na cara dos outros E rindo Cara Ai, cara Olha só Eu já Eu falei isso na live bem por alto Esse bagulho do filtro que o meu Tom falou Quando a gente foi no Rock in Rio A gente ficou numa área VIP Puxaram a gente pra uma área VIP E aí a gente ficou lá geral E aí a gente foi puxado Por um braço direito Tá ligado? Não vou falar o nome disso aqui Mas por um braço direito De uma pessoa que é A rainha Dos camarotes do Brasil Tá ligado? Não sei se você tá de saber quem é Eu já tô ligado nessa história E aí tem o cara Tem um cara que é o brabo O brabo É o 01 Tá ligado? É o Que é o Michel Tá ligado? E aí o pig tava muito bêbado Um beijo pro Michel Gente boa da bola Pra caralho Pô, pra caralho Encontrei ele na tardezinha Cara, o pig tava bêbado pra caralho Muito bêbado E aí o pig pegou o celular E fez um story com o geral, mano E ele encerra o story Ele tava com um efeito de sapo Tá ligado? E ele vira pro cara Que é o 01 Dos camarotes E fala assim Ai Michel O cara é de sapo E filma o cara E fica com um efeito Na cara do cara assim E a cara do maluco E a cara do maluco Vira um sapo Tá ligado? E o cara levou tudo na brincadeira Mas tipo assim Tem esse vídeo Pô, cadê esse vídeo Meu Deus Ô pig, me manda esse vídeo Pelo amor de Deus Pig, pig Pelo amor de Deus Aí Michel É o cara de sapo E... Esse... Mas é que foi assim É muito... Eu juro por Deus E no camarote, cara Tipo assim Bruna Marquezine Tiaguinho Rodrigo Faro Luciano Hulk E o pig gritando Michel É o cara de sapo Tá ligado? Mas enfim É isso Olha o estado que eu me encontro Se o pig for pro Big Brother Mané Que ele vai agregar muito É o pai do VT Tipo assim Eu consigo ver Pô, caralho O bagulho É o cara de sapo É o cara de sapo